Me Deixa Quebrar Me Deixa Quebrar Me Deixa Quebrar Saudade que invade um amor que não quer voltar Me Deixa Quebrar O mal que lhe acontece se conhece é fácil de curar Eu lhe darei minha mão, faço um peço, uma canção ensino a sorrir para agradar Não adianta remar, olha a correnteza a beleza dessa vida é pra olhar Me Deixa Quebrar 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 Saudade que invade um amor que não quer voltar Me Deixa Quebrar Me Deixa Quebrar Eu lhe darei minha mão, faço um peço, uma canção ensino a sorrir para agradar Não adianta remar, olha a correnteza a beleza dessa vida é pra olhar Me Deixa Quebrar Me Deixa Quebrar Me Deixa Quebrar Me Deixa Quebrar Me Deixa Me Deixa Me Deixa Me Deixa Me Deixa Me Deixa Quebrar Tchau, tchau.